Dentro do varejo, você tem o varejo que eu chamo de varejo geral, que seria Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, Via Varejo. E esse varejo é engraçado, porque eu descobri em rede social que se você pega os dois melhores, eles não são mais varejo, eles são tec ou logística. Se você pega os dois piores, aí sim eles são varejo. Você, pô, pega a Magazine Luiza e pega a Via Varejo? Varejo, né? Até porque Via Varejo seria difícil não ser. Mas você pega Mercado Livre e Amazon? Não, 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 não. Pera, isso aqui é tec, tecnologia. Tecnologia, então tem esse limiar que ele é um pouco subjetivo. Conforme a empresa vai evoluindo, naturalmente ela vai virando uma empresa de tecnologia, porque ela tem mais dinheiro para reinvestir e investe tecnologia hoje em dia. Mas enfim, você tem esse varejo geral, que seriam essas empresas, você tem o varejo alimentar, você tem o varejo alimentar seria um restaurante, talvez Burger King, Starbucks e tudo mais. Você tem varejo de supermercados, que também é completamente diferente de todos os outros, que aí seria pão de açúcar, açaí, grupo Mateus. Você tem varejo de moda e dentro do varejo de moda você tem varejo de moda de departamento, que é lojas Renes, aí é Guararapes, Marisa talvez. Você tem varejo de moda que não é loja de departamento, que já puxa um pouco mais para o luxo, que é basicamente Arezzo, o grupo Soma. Antigamente você tinha mais, hoje já está mais concentrado. Tinha reestoque também antigamente. E você tem também o varejo, que não é nem varejo, é quase uma fábrica, que é, por exemplo, a Vulcabraz. A Vulcabraz, ela fabrica tudo, mas ela não é famosa pelas lojas da Vulcabraz, porque ela tem distribuidor e ela vende para o distribuidor no final, o que traz uma dinâmica completamente diferente, porque todas as outras não têm fábricas, elas terceirizam. Então você tem que saber analisar a particularidade de cada uma dessas empresas. Não dá para colocar tudo no meio no saco e falar, a empresa vai, é varejo, é ruim, vai falir, blá, blá, blá. Então tinha só se perguntar, então não dá para, por exemplo, vou analisar o setor de varejo, sou um analista do setor de varejo, tem uma planilha para todas as empresas do setor de varejo, então eu pego lá uma casa do pão de queijo, jogo lá, pum, dei um valuation naquilo, pego lá o Magalu, jogo ali, é aquilo, pego a mesma planilha, coloco o Arezzo, é aquilo. Não, cada uma tem sua peculiaridade, é muito diferente. É, não, quando eu vou ensinar isso, quando eu vou ensinar valuation, eu bato muito nessa tecla, porque eu tenho um receio muito grande que o pessoal pegue a planilha que eu disponibilizei para fazer um case específico e mostrar como é feito, e fala, ah, não, vou apagar, todos os dados estão aqui, vou jogar de volta à empresa e estamos aí. Está tudo certo, né? Está tudo certo. Gente, não é assim, a planilha, se você for ver a estrutura dela, é a mesma para todo mundo, mas, obviamente, a empresa muda, então muda o número de anos que você vai projetar, muda que uma empresa tem um benefício fiscal, a outra não tem, então você vai ter que tirar antes de entrar na perpetuidade, a margem é diferente, enfim, tem várias peculiaridades ali que você tem que entender o que você está fazendo, a planilha é uma ferramenta, é igual dar, porra, um martelo na mão de uma criança, assim, ela não vai saber muito para que serve, vai sair, vai se machucar e tal, mas se você der na mão de alguém que sabe o que está fazendo, ele vai pregar o prego, ponto. O problema não é a ferramenta, eu sou uma crítica que muita gente tem em relação ao valor, a ferramenta não funciona, a planilha aceita qualquer coisa, óbvio que a planilha aceita qualquer coisa, se você com o martelo aceita, você faz qualquer coisa com ele, não te interrompe, ele fala, meu amigo, você está te cascando uma laranja, eu não sei se você percebeu, mas eu sou um martelo. Ele não vai parar, não vai subir um pop-up na planilha e te falar isso, você tem que ter o bom senso de entender que ferramenta é ferramenta, a pessoa que usa a ferramenta é a pessoa que usa a ferramenta, senão vira aquele clássico dilema de o problema está entre o monitor e a cadeira, a pessoa que está ali no meio sabe o que está fazendo, mas não é tudo a mesma coisa, mesmo as empresas que fazem parte de um mesmo nicho do nicho do nicho não são a mesma coisa, então se você pegar a planilha de C&A e Logical, elas são muito parecidas, mas não são iguais, não dá para pagar, copiar os números, colar e achar que vai estar tudo bem, e você tem que saber o que você está fazendo quando você analisa, e aí por que eu falo com isso com um certo grau de cautela? Porque se você está começando, isso implica que você não sabe analisar, porque senão você não estava começando, mesmo que você seja um mini gênico e já começou a saber analisar, não acredito nisso. E aí se você não sabe analisar, você tem que ir para o caminho das coisas que são mais prováveis que você ganhe dinheiro se você não tiver a mínima ideia do que você está fazendo. As coisas que são mais prováveis que você ganhe dinheiro sem ter a mínima ideia do que você está fazendo são empresas consolidadas, perenes, em setores perenes que pagam bastante dividendos, aquela história que todo mundo conhece. Agora, se você sabe o que você está fazendo, aí eu acho que você pode quebrar um pouco as regras e ir para caminhos que talvez te deem mais dinheiro. Mas aí você tem que entender muito bem o que você está fazendo. É igual uma vez que eu estava tocando guitarra, e eu estava fazendo aula de guitarra, e aí eu tinha visto que o Jimi Hendrix tocava usando o dedão para apertar nota. E aí eu virei para o meu professor e falei, pô, mas ele estava ensinando, não é tudo bonitinho, o dedão tem que estar mais ou menos aqui, ele não pode estar muito apertando, amassando o braço assim e tal. E eu, pô, mas o Jimi Hendrix, ele falou, meu amigo, o dia que você tocar igual ao Jimi Hendrix, você amputa seu dedão e toca sem o dedão. O problema é que você não é o Jimi Hendrix. E assim, não estou nem querendo falar isso, parece até que é extremamente pedante eu me comparar com o Jimi Hendrix em áreas diferentes. Não, jamais, assim, acho que o cara era um fenômeno e tudo mais. Mas se você sabe o que você está fazendo, você entende a regra, você já usou ela por muito tempo, você pode começar a abrir mão dela, quebrar a regra. Mas se você não entende, a melhor coisa que você pode fazer é seguir a regra, porque ela é a regra por um motivo. A famosa frase que é tipo, ah, isso aqui é muito clichê. Tudo que é clichê é clichê por um motivo, porque a frase se aplica a muitas situações diferentes. Não, e detalhe, né, quando você evita cometer erros grotescos no mercado, isso já é meio caminho andado, você tem uma rentabilidade boa. Exatamente, exatamente. Se você pegar a pessoa física, que está começando e não quer gastar um segundo, e não gosta de mercado, nem tem interesse em expor nenhuma, para fazer a melhor coisa que ela possa fazer é investimento passivo. Atrela tudo aí, igual o Seriço estava falando aí outro dia, atrela tudo ETF. Diversifica o máximo, se expõe o máximo de coisa possível. É um caminho muito fácil, assim, você não vai ter muita perturbação. Mas é porque ao mesmo tempo eu entendo também que a pessoa não quer fazer isso, porque ela não entende o que ela está fazendo. Então ela nem entende como isso é bom. E aí ela quer entender um pouco mais do case, sentir a segurança e saber qual a ação que ela está comprando. E tem outras pessoas que gostam também, então elas vão querer entender a empresa porque ela gosta daquilo. Ela gosta do sentimento de analisei, fui no caminho certo, pode te dar um retorno maior também. Tem esse fato, essa compensação do prêmio de risco que você corre. Mas enfim, falamos de tudo isso para chegar ao consenso de que sim, se você estiver começando agora, talvez não seja a melhor ideia do mundo você investir em varejo, porque você não tem a mínima ideia que você está fazendo. Porém, não é porque você investiu em varejo, você é maluco. Às vezes você pode ter uma perfeita noção do que você está fazendo. O exemplo que teve a C&A do ano passado. Ano passado a gente entrou aqui, começou a assumir a carteira da Speed, que era antes da Finclass, e a gente recomendou a C&A a R$2. Naturalmente ninguém conhecia a gente, falou, completos malucos, o que foi, que mudança foi essa, entraram um psicopata aqui dentro. E a C&A caiu ainda para R$1,50 mais ou menos. Então aí falou, consolidou ele, não tinha a mínima ideia que estava fazendo. Só que saiu já lá e foi para R$10, depois foi para R$12, hoje está mais ou menos R$9,70, alguma coisa assim. E cara, foi um ganho que você jamais teria, jamais teria, comprando qualquer empresa consolidada, setor perene, que paga bastante dividendos. Às vezes você sabe o que você está fazendo, você consegue ter um ganho como esse, que você jamais teria. E assim, não foi só a carteira inteira, fechou 40% de rentabilidade, que é muito difícil você conseguir investindo no setor perene, blá blá blá. Não que seja ruim, mas são estratégias diferentes, momentos diferentes, talvez de vida, perfis diferentes, estômagos diferentes também. E você tem que saber identificar o seu. E esse é o grande problema do investidor pessoa física, que eu acho que a gente tem que tratar um pouco mais como criador de conteúdo, como educador financeiro, blá blá blá. Que é conscientizar ele de que isso aqui não é linear, não tem só um caminho que vai te levar ao pote de ouro. Tem N caminhos diferentes e N potes de ouro diferentes. Perfeito. Porque é risco e retorno. Então vai ter um pote de ouro que é menor, mas você teve um caminho mais tranquilo. Tem um pote de ouro que é muito maior, mas você tem que matar um dragão para chegar nele. E você tem que saber essa diferença. Tem uma analogia legal, cara, porque eu vejo muitas pessoas quase que criticando o investimento de uma carteira de dividendos para quem ainda está em fase de acumulação de patrimônio. Eu falo, meu amigo, tem coisa que não entra na planilha. Tem gente que coloca seus 5 mil, 10 mil reais, monta uma carteira de renda e vê ali 50 reais, 100 reais pingando todo mês. E aquilo dá um ânimo para ela. Ela fala, caraca, está pingando 100 reais já. Ela começa a poupar e investir muito mais do que se ela estivesse em uma carteira de ganho de capital. Então, para aquela pessoa, essa carteira de renda vai, no final das contas, acelerar o processo dela de independência financeira. Eu, particularmente, faço até uma meia culpa em relação a isso, porque eu, por muito tempo, não consegui aceitar esse fato. Por quê? Porque, assim, você é analista também, você entende, enfim, entende o mercado como um todo. Você tem essa percepção de qual o seu objetivo. Seu objetivo é maximizar a relação entre retorno e risco. E aí você fala, essa estratégia aqui é uma estratégia ineficiente. E você ignora solenemente o humano que está ali por trás executando aquela estratégia. Mas eu já fiz isso também. É, né? Porque não é um robô que está executando. É um humano. Quando eu comecei a trabalhar com recomendação para pessoa física, eu falava assim, olha, gente, pô, não, nos próximos seis meses eu acho que a gente vai pegar uma geral muito boa aqui para o ativo XYZ. Vamos fazer, vamos pegar, pô, no semestre que vem a gente, pô, troca de ativo, porque o médio e longo prazo é uma sucessão de curto prazo. É um prazo, é. Cara, só que assim, quando você fazia a recomendação era 10% das pessoas que pegavam, aí no daqui dois meses você trocava a recomendação, ninguém pegava, a pessoa só vendia. Pô, era uma loucura. Então, é você adaptar mesmo. Você não pode pensar com a cabeça de gestor. Exatamente. Porque o gestor, o cara comprou e está lá a cota, você tem que fazer o máximo possível. Ele toma conta do dinheiro ali, né? Ele compra, ele vende. Agora, quando tem uma segunda via executando, como é secundária, assim, é complicado.